O ensino híbrido, que é a tradução do blend and learn. Toda vez que você pensar nesse termo, ensino híbrido, tem que logo vir à cabeça que é uma junção daquilo do ensino que é um pouco mais tradicional, daquilo que a gente conhece das aulas presenciais, com uma mediação por uma tecnologia. Então, ele junta os dois tipos de ambientes, seja o virtual, seja o presencial, em um só momento. E aí, quando a gente pensa nessa junção, nessa mediação pela tecnologia, logo vem também em mente a sala de aula invertida, que também utiliza a mediação pela tecnologia. São duas abordagens que elas são parecidas, tem às vezes até o mesmo objetivo, mas a forma de fazer é um pouco diferente. E aqui nesse vídeo, eu vou estar abordando mais especificamente o ensino híbrido. E aí, já pensando em como, na hora de planejar o nosso momento de aula com o ensino híbrido, é importante ter, na parte de recursos, sempre um recurso que ele vai estar sendo mediado por uma tecnologia. Pode ser uma videoaula, um podcast que você, enquanto educador, gravou. Pode ser um aplicativo que vai ser utilizado em algum momento para esse aluno poder utilizar esse aplicativo para solucionar algum problema, ou um material de e-book online que tenha uma interação que seja mediada por uma tecnologia. Então, separado isso no recurso, a gente vai para um momento de aula. E aí, nesse ambiente de aula, o que é possível fazer com o ensino híbrido? O que é mais clássico, que é mais utilizado, é a divisão por estações. Então, numa sala de aula, onde você pega lá uma turma, você divide essa turma, por exemplo, em três pequenos grupos. E em cada uma dessa estação, vai ter alguma coisa para esse aluno poder consumir. E aí, o mais importante é que uma dessas estações seja, de alguma forma, mediada por uma tecnologia. Então, numa primeira estação, pode, por exemplo, pensando num livro de literatura clássica. A turma está lendo um livro de um autor clássico. E aí, na primeira estação, esse grupo que vai estar ali vai ter que dramatizar um pedacinho, um trecho desse livro. E aquele grupo vai escolher para demonstrar que leu aquele trecho, que leu o livro. Então, eles vão dramatizar um trecho específico. Numa segunda estação, essa segunda estação, por exemplo, vai ser mediada por um recurso tecnológico. E aí, esse grupo vai estar vendo ali um curta-metragem de uma pessoa influenciadora, um outro professor de literatura, ou uma peça, por exemplo, que fez a dramatização daquele livro. Então, ele vai, através de um recurso tecnológico, também estudar, também aprofundar, de alguma forma, o conhecimento relacionado àquela temática, que aqui no nosso exemplo está sendo um livro de literatura clássica. E numa terceira estação, vai ter ali uma chuva de ideias, onde todos os alunos que estão participando daquele grupo vai colocar numa cartolina todas as impressões, as hipóteses, aquilo que chamou mais atenção, os trechos que chamaram mais atenção na leitura daquele livro que foi passado ali pelo professor. E aí, depois de uns 10, 15, 20 minutos, o grupo vai rodar. E aí, até o final daquele momento, que todos os grupos vão rodar todas as estações, e de alguma forma, consumir todas aquelas formas de aprender aquele conteúdo. E ao final da sala, o professor, a gente pode fazer uma grande roda, e poder trazer um pouco de todas as experiências, de todas as estações. Essa é uma forma de fazer o ensino híbrido. Podemos também fazer uma videoaula explicando, em vez de fazer aquele primeiro momento, onde eu estou dando aquela aula teórica, conceitual, eu utilizo essa aula teórica, conceitual em uma videoaula. E ofereço essa videoaula para esse aluno consumir antes do meu momento de aula. E aí, nessa videoaula, pode ter algum desafio, algum projeto, que esse aluno vai consumir esse material, vai se juntar com outros alunos, e trazer, então, essas respostas e essa experiência para dentro da sala de aula. Então, o ensino híbrido, ele tem sido utilizado muito por causa das aulas remotas, em algumas instituições de ensino que trabalham muito com o ambiente virtual de aprendizagem, ou com o Moodle, ou com algum outro AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem específico daquela instituição, onde vai mesclando momentos presenciais com momentos híbridos, com momentos, na verdade, remotos, e aí vai consumindo em um ambiente fora da sala de aula, algum tipo de conteúdo, ou pode, como eu dei no exemplo aqui, consumir até mesmo dentro da sala de aula uma mediação por algum tipo de tecnologia. Então, esse é o ensino híbrido. E aí eu quero desafiar para você poder também utilizar um pouquinho do ensino híbrido, um pouquinho dessa mediação através de tecnologia no seu plano de aula e nos seus momentos de ensino-aprendizagem.